Oi galera, sou o meu avô aqui na manhã, Aitucu, Cucu, Vetron! E aí galera, Vetrona Aria, e estamos aqui também com a vovó Banzai! E aí galerinha, Banzai! E hoje estamos aqui no Dós! Dós mais novos! Tá, o que a gente faz aqui vai? Pra mais essa aventura! Bora lá galera! Tá, me segue aqui! Então não caia aqui ó! Cadê a vovó? Estou aqui com vocês! Vai ser nós três, é? Não, 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 não! Eu não sei se vai ser nós três! Cadê o Arthur e o Cucu? Ele trouxe sozinho? Eu já estive ali, né? Não, tu tá aqui com a gente! Tá, bora aqui pro canto aqui ó! Bora aqui ó, o que tá vazio ó! Vem, vem vó, aqui ó! Aqui ó! Nesse? Entra vovó! Calma! Sai Arthur, sai Arthur! Sai, sai, sai! Cadê a vovó? Estou aqui com vocês! Não, olha, sai vovó! Que isso! Vó, vó! Tu, tu, já fui! Ah, saiu já! Ele abriu de novo! Sai! Sai vovó, sai! Ah, não, não conseguiu! Entra vovó! Entra! Pega aí! Ele ativo, né? Quebrou o sino vovó! E aí galera, estamos aqui em dois! O que vocês estão fazendo aí? Quem? Vocês dois! Eu estou seguindo vocês! Então bora vovó! Bora! Bora galera! Bora! Você que andando? Bora atrás do Tubei correu e... É aí, eu bati na cara! E eu estou seguindo vocês! Bora lá galerinha! Vamos lá galera, estamos aqui em dois! Novo! Novo Dóz! Bora! A porta já está aqui! Eu já! A porta já está aqui! Tá! A porta está lá embaixo! Ah, está lá embaixo a porta? Tá! Agora espera a vovó aqui que ela se perdeu, eu sabia lá onde! Eu me perdi mesmo! Aqui vó! Onde vocês estão? Eu estou! Vamos lá! Ué! O que você quer que ela está aqui? Seu brilho está claro aí, parece que está bem escuro! Está bem escuro o meu brilho, né? É, eu meto ele aí! Mas já sabe menino! O que a cara dele está aparecendo aqui? Vem, vem! Vem! Eita, isso! Abre! Ó, abre! Eu não vou te andar na primeira pessoa! Vai lá na porta! Você tem que andar na porta! Primeira pessoa é legal, pás! Ovó! Primeira pessoa é legal, ué! Eu não estou habituado a andar com a primeira pessoa ainda! Mas primeira pessoa é legal, pás! Ele foi lá embaixo, abri e foi, filho! Ah! Ele foi lá embaixo, Arthur! Vocês estão aqui nessa... É, vai embora aí nesse corredor! Vai reto! Nossa! Abre! Abre a ventilação! Ixi! Vem, menino! Vai, isso! Vira aí! Isso ali, vai! Vai reto agora! Eu estou aqui! Caramba! Bora agora! Vem! É porque eu abri a ventilação! Deixa eu ir daqui! Oh! Eu quero você! Vai indo rápido! Vai pra frente! Oh! Eu quero você! Só segura e vai! Vai! Segura e vai! Vai embora! Vai reto! Deixa eu abrir! Vou lá! Tá com calma! Então, o apoio tá trancado aqui, que tá aqui! Onde tá o apoio trancado? Onde é? Aí! Agora, o detalhe! A gente não olhou... Espera o becorrel abrir, que ele vai pegar o dano, né? Cadê o becorrel? Ele tá ali dentro! Onde é? Ele tá procurando a chave ali! Porque o que acontece nessas portas aí? Sempre tem que olhar o número, Pra saber qual é a porta verdadeira! Esse aqui é o 7, né? Ah, é verdade, né? E se para todo mundo achar a chave? Acha a chave! O que é achar a chave? Onde é a chave? É, vamos ficar lá perto da porta do cadeado! Porta do cadeado? É, essa porta aqui, ó! Onde abriu? Não! Aqui que a gente vai encontrar essa chave! Vou ficar me seguindo! Tá! Vou ficar seguindo o vetron! Porque eu sou nova aqui nesse jogo do Dodge, né? E eu não tenho muita habilidade pra fazer essas coisas! Ô, 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 Everton! O relógio não se mexe! O relógio não se mexe? O relógio não se mexe! E alguém achou? Ninguém achou, né? A chave, pelo jeito? Tá, eu já sei! Onde tá? Já sei! Todo mundo olha pra baixo se tem uma chave no chão! No chão? Aham! Tá, eu tô procurando aqui e não tô vendo chave nenhuma! Por quê? Pode ser que esteja no chão? Aham! Eu vou desse lado! Achei! Achou? Eu tava aqui! Aqui tem um lápis! O que é que a tua cara tá parecendo? Achei! Bora lá, vovó! Eu achei! Tá, abre lá a porta! Cadê a porta? Ata ali! Eu achei a chave! Abriu! Abriu! Vamos lá, então, né? Bora! Porta o Goku, ele fica compridão aqui nesse jogo! Pois é, né? É porque eu tô com a minha cara aqui, né? Tá grande, né? Tá, bora! Vem, vovó, vem andando o rabo, vovó que vai acender a luz! Aqui sai a luz! Tem que ficar perto dos armários, né? É, sempre vai andando e vai focando em armários! Ah! Nossa! Tá, bora! Ai, ai, ai! Tô seguindo o Arthur Goku! Mas eu tô aqui, né? Eu tô aqui procurando a chave, né? Ah, tu tá procurando outra chave? Aham, tá! Tô na tua cola, Arthur Goku! Acharam a chave, hein? Eu achei o isqueiro, né? Achou? Eu achei o isqueiro! Eu achei o isqueiro! Cadê tu, Vetron? Tô aqui dentro de um quarto procurando a chave, hein? Achei moedas, só! Achou só uma moeda? Olha, o Becorreio diz também, ah tipo, cadê tu, Arthur Goku? Ah, achei o Arthur Goku! Fica na tua cola, Arthur Goku! Fica na tua cola, Arthur Goku! Porque eu já sou nova! Não é nesse jogo! Não achei nada aqui! Ninguém achou a chave ainda, vovó? Não, ninguém achou a chave ainda! Achou uma chave aí, vó? Ah, o Becorreio achou aqui, bora! Bora, 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 bora! Vamos lá, né? Bora! Abre aí! Ah, é, aí, tá, tá! O que foi isso? Só foi o trovão! Ah, foi o trovão? Ó! Gente, aqui não tem armário! Bora, bora lá pra porta! Bora! Ele só vai aparecer em corredores, assim! Ah, é? É! Ali, tipo dentro dessas salas aí, não! Abre! Abre! Quem achou, quem achou? O Becorreio não achou, não? Não, ele não achou e tá pensando que eles acharam também! Ninguém achou, mano! Bora aí, vem aqui! Achou aí, Betron! Não! Não? Quer dizer que ele só aparece em corredor, nessas salas aí não aparece? Ele tá aí, nossa! Ele achou, ele achou! Achou, bora, vem! Ixi, piscou! Ai! Ai, 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 cadê? Entra nessa armário aqui, vovó! Entra naquele ali! Eu vou ficar aqui, ó! Do cantinho, ó! Vou ficar aqui! Você pode ficar aqui no canto? Ai, me pegou! Pegou? Ih, pegou também! Ele pegou vocês dois? Foi! O Arthur disse que fica no canto... É, mas era pra entrar na armário lá, você não entrou? Nossa, não! Mas eu fiquei... Ai, eu fiquei... Eu fiquei perto da... Parece que você está tendo problemas. Com quem? Com o Rush! O Rush! Agora eu vou ficar olhando com ele! Às vezes vão sempre piscar quando ele estiver por perto. Eu vou ficar olhando com ele! Quando isso acontecer... Eu estou aqui com o Ben Correio! ... o esconderijo! Eu estou monitorando esse... Eu vou ficar olhando com o Ben Correio! Eu vou ficar olhando com o Ben Correio! Ah, mas aqui tem uma opção de reviver, Everton! Olha! Tem, mas é só se... Se comprar Roblox? É! Seu tempo para se... Como eu faço para tirar essa telinha aqui? Não sai mais essa telinha? Eu clico lá na porta! Clicar na porta? Ah, na porta vai sair, né? Do jogo! Não, porque... Olha que a tela está aqui! Obrigada! Não sai mais essa telinha daí? Não, olha, ela só quer tirar a tela da frente, filho! A telinha fica na frente, né? Ó! É só clicar aí! Eu saí do jogo! É só clicar lá para sair! Agora eu vou desligar meu celular! Só que eu não aguento mais! Você aguenta mais não, filho? Não! É, Everton! Para onde você está indo? Você está indo com o Ben Correio? Aqui na... Acho que você está indo aí, pai! Sim! Eita! Ah, já pensou que estava escuro, né? Você sabe que estava escuro, né? Aham! Espera! Eu vou! É, galerinha! Então, já que o... O Roxo me matou... Eu vou sozinha nessa aventura, né? O Arthur, Voku e o Vetron Games estão... Mas eu desliguei meu celular! Estão na procura, né? Mas eu desliguei meu celular! Desligou teu celular? Aham! O Ben Correio já está ali! O Pozo! O Pozo! O Pozo para abrir aquela... Aquele fogo... Aquele fogo ali, ó! Ó! Já abriu! Vamos lá, galerinha! Para mais essa aventura! Tá! Peraí, Beto! Peraí! 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 E é isso aí! Esse vídeo por hoje fica assim, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, valeu galera! Fui!